Diretamente, Restante Love Fuck Restante Love Fuck Tô de nivus novo na quebrada Tô com as patrícia danada Eu tô na minha merda Sentindo ação, Matheus Vou passar na Maria Curse Pegar um canique do Hulk Pra combinar jack demais Seu verde, oi macha no foguete Vida tá avançada Lacoste destaca, peito, sora e ame as prata Vida de magnata Só com as égua de raça Mussarela tá no bolso Elas repara Jacaré da peita tá até bobo Tô placo, tô pra soco Chora no meu nivo Dos novo que as patrícia danada Quer de novo Gosta dos raquichogos Na vida eu sou vitorioso No Aqualand é duas da matina Ainda tem revoadinha Vamos com as pôs, trancona pro AP Vai que é só mandraka braba Só faixa rosa, gata Nós fuma skank enquanto vê elas descer Jack denos pra taça Bye bye a fase escassa Solta o beat, vem com o mic Nós amassa Respeita a caminhada Que nós venceu na marra Nós pôs foco no objetivo E tá com marcha Jacaré da peita tá até bobo Tô placo, tô pra soco Chora no meu nivo Dos novo que as patrícia danada Quer de novo Gosta dos raquichogos Na vida eu sou vitorioso Diretamente Restante Love Fuck El Soares da Beach Só existe um Don't die Don't die Don't die Outside is the beach Só existe um Don't die Don't die